E aí galera, beleza? Eu sou o Luan, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui no Minecraft, mas todos os mobs que a gente matar podem gerar uma estrutura aleatória. Pra você que não sabe, isso daqui é basicamente um addon, ou também chamado como datapack, para o Minecraft, onde a gente pode ter um mob aqui, que sempre que a gente matar um porco, por exemplo, uma galinha ou uma ovelha, ele pode acabar gerando uma estrutura totalmente aleatória aqui no nosso Minecraft. Porém, nesse datapack aqui a gente trabalha com porcentagem, probabilidade. Se eu matar esse porco aqui, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer, tá vendo? Ele não gerou nenhuma estrutura, então ele tem essa probabilidade de a gente matar o animal e não gerar nenhuma estrutura. Assim como a gente pode matar e gerar alguma estrutura. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é matar bastante mobs. Meu Deus, meu Deus, eu não tenho picareta pra quebrar isso, meu amigo. Vaza daqui, você tá doido? E por isso que eu peguei um funeaderita, mano, porque senão a gente pode acabar se complicando um pouco aqui nessa diversão. Então, como vocês puderam ver ali, mano, gerou uma estrutura que é basicamente aquela do portal do Wendy, né? Então, mano, aqui o bagulho é doido. Vai poder gerar todo tipo de estrutura aleatória aqui do nosso Minecraft. Então, o que a gente precisa fazer é matar bastante mobs. Inclusive, eu peguei aqui alguns mobs. E se a gente não encontrar muito mobs, a gente pode tá spawnando aqui pra conseguir gerar as estruturas, beleza? Então, olha só, mano. Matar esse cavalo aqui também. Vamos ver esse daqui, será que... Opa, esse daqui gerou alguma coisa. Ó, gerou uma pequena casa de village, né? Aparentemente da casa de pinheiro, né? Da vila de pinheiro. Mano, olha só. Cê é louco? Será que tem alguma coisa aqui? Tem pão pra nós. Da hora. Aqui também não tem nada. Beleza? Vamos tentar matar aquele porquinho ali. Volta aqui, porquinho. Você vai ser a minha estrutura. Vai. Não, não foi. Beleza. Bom, ali também tem uma vaca, ó. Tá vendo? Tem uma vaca ali, então vamos tentar matar ela. Vamos ver se gera mais uma estrutura aqui, velho. Na moral, velho. Queria que gerasse uma estrutura bem da hora mesmo. Pra gente tentar encontrar aqui alguma coisa, mano. Tô escutando um zumbi por aqui. Cadê você? Eu não sei onde é que ele tá. Mas beleza. Vamos matar essa ovelha. Ovelhinha não dropou nada. Mano, eu vou spawnar fazer o seguinte, velho. Eu vou spawnar bastante galinha aqui e vou sair matando tudo, velho. Olha aí agora. Agora vai, filho. Ó, ó, ó. Beleza. Foi tudo. Isso já gerou uma estrutura. Mano, a probabilidade tá muito baixa, velho. Se eu não me engano, pessoal. É mais ou menos 10%, tá? De chance de spawnar uma estrutura aleatória. Mas ainda assim é muito da hora, velho. Que isso, velho. Gerou... Mano, gerou a metade de um barco. Ô, louco, velho. Será que tem tesouro? Eu tô com fome. Deixa eu comer aqui, velho. É, tem um baú aqui, velho. No, velho. Tem diamante, tem poção e tem umas armadurinhas aqui. Tem até o coração do Madisco, velho. Isso é louco. Acho que é o baú do tesouro. Acabou gerando isso errado ali. Mas beleza. Bem da hora também. Vamos tentar matar essa ovelhinha. Volta aqui, ovelhinha. Morre. Opa, casinha. Casinha de village. Ó. A galinha. Ué. Tem um baú ali, velho. Não sabia que essa casa tinha baú. Mas beleza. Enfim, né? Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos espalhar um zumbi aqui, ó. Ai, não. O mini zumbi, não. Mini zumbi, não. Eita. Ele espalhou uma estrutura aqui muito doida. Acho que é o portal. Eita, espalhou outro bugô. Meu Deus. Meu Deus, tem muito zumbi. Mata tudo. Aí. Aí, aí. Ô, louco, velho. Ele subiu na ovelhinha. Caraca, velho. Você é louco. O bicho é subindo na ovelhinha, mano. Que da hora. Velho, pegou fogo aqui o barco, velho. Ele espalhou outro barco, espalhou também aqui um portal do Nether, né? Bem da hora, velho. Agora é a hora dos porquinhos. Vamos ver os porquinhos, mano. Vamos ver se a gente consegue aqui matar alguma coisa, ó. Vamos ver se a gente consegue gerar as estruturas. Vamos lá, vamos lá. Acho que é melhor ficar pulando, né? Acho que gerou alguma estrutura aqui atrás de mim, hein? Acho que já gerou a primeira estrutura, hein? Nossa senhora, mano. Será que tem elytra? Cadê? Cadê o barco? Ah, não tem barco. Mano, mas tem chuque, velho. Olha isso, velho. Você é louco. Caraca. Mano. Nossa, velho. Você é louco, fi. Vem cá. Deixa eu te matar também. Mano, gerou uma... Mano. Gerou uma Indy City aqui do bagulho. Eita. Pillage. Ai, ai, ai. A flecha. A flecha. A flecha. Ui. Ai. Que isso? Que isso, mano? Que... A fortaleza do Piglin. O Piglin. Mano, a fortaleza do Piglin. Nossa senhora, mano. Mano do céu, velho. Mano. Na moral. Esse Adam é muito bom. Você é louco. Ai. Deixa eu matar esses bichão aqui. Sai, sai, sai. Vai pra lá. É. Foi. Mano. Na moral. Olha o tamanho dessa fortaleza, velho. Você é louco, rapaziada. Mano, esse Adam aqui é muito da hora. Na moral, velho. Muito bom pra você já com seu amigo. Se seu amigo estiver matando um pouco lá. Pá. Do nada nasceu um bagulho desse daqui. Você é louco. O bichão vai ficar em choque. Novo, velho. Olha que bugou. Foi tudo. Você é louco. Na moral. Mas enfim, galera. É basicamente esse daqui. O Adam, mano. Vocês podem estar matando os mobs aí. Gerando estruturas muito bizarras. Aleatórias aí. Pelo seu mundo de Minecraft. Você só precisa tomar um pouco de cuidado. Porque as estruturas podem nascer com muitos mobs dentro. E se você nascer dentro delas, né. Se você ficar dentro da estrutura, você pode acabar morrendo. Se você não estiver forte, mano. Então, tome bastante cuidado. Mas enfim, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Valeu. Falou. E fui. 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 Fui.